Fala família, tô aqui na KMMotoshop e eu quero mostrar aqui, ô moça, o que você tá fazendo aí com esse embrulho aí? Hein doutora? Eu tô aqui fazendo, aqui é capacete normal Ela tá tímida Não, é que eu tava concentrada Ela tá tímida, você é tímida fazendo os TikTok, os Instagram lá, dançando forró Tio, tem uma coisa de surpresa Hein, dançando forró Não, eu não vou dançar Eu não vou dançar forró Eu não sei dançar Tá, mas Bora, não sei dançar, vou pisar no seu pé Eu não sei dançar não Você vai dançar o outro Que embrulho é esse? Esse aqui é um capacete normal O último, titânio, só tinha Elaia Não tem Eu tô vendo ali, ó Eu tô vendo ali Mas esse aqui é o articulado Ah, tá aqui, ó É porque o fechado Rapaz, é Vitomi falou isso aí Não deu pra te falecer por enquanto Então, tipo assim, tá campeão de venda Esse foi o último e tá indo pro Rio de Janeiro Caraca Amanhã eu vou estar postando E postando lá no Insta E, Fabiano, fala aí Quem quiser comprar Tudo aqui na loja Tem lá no site Fala aí pra galera No site é Primeiro eu vou falar o site, né, galera Kmmotoshopbahia.com.br Você pode comprar tudo Você tá em qualquer estado aí do Brasil Você pode comprar por lá Que a gente entrega, viu? Então é super seguro É super tranquilo E o valor tá valendo muito a pena Porque é mais barato até do que o Magazine Luiza Sim, tá valendo a pena Do frete, né? É o frete Exato Exato A gente consegue ter um frete legal aí Que tem um certo desconto, né, da loja A gente consegue fazer essa parceria aí Pra poder enviar pro Brasil todo, né, galera? Exatamente E, ó, deixa eu reforçar aqui uma coisa Que Vitor pediu Vitor, um beijo Hoje a gente vai fazer bagunça aqui Sem você, mozão É o seguinte Mozão tá aqui hoje Mozão Engraziado, o pessoal aparece aqui falando Chamando ele de mozão É, mas é Ó, mozão pediu pra eu deixar claro aqui pra vocês Que o nosso frete aqui Tá mais em conta do que o frete do Magazine Luiza Então não venham com desculpa Ah, tá muito caro Porque o frete Gente, é o mesmo frete Às vezes mais barato do que o do Magazine Luiza E a KM envia pro Brasil inteiro Então vale a pena Faz o orçamento lá no site Vai lá Vou deixar a tarja aí E aqui na descrição tem o link, tá? www.kmotoshopbahia.com.br Mas envia pro Brasil inteiro, tá bom? E eu já vou começar com o escândalo Eu já pedi, ó, vou começar escandalizando Vamos começar com o escândalo? Vamos É escândalo Mostra aí o escândalo Vamos mostrar esta jaqueta da Recife Eu não acreditei porque na última vez Quando você e o Victor mostraram Eu não acreditei Então fala aí Essa jaqueta é uma jaqueta de verão É, ela é uma jaqueta de verão, né? Que a gente vende aí pro nosso dia a dia É, geralmente aqui na nossa cidade faz muito sol É muito quente E essa jaqueta super ventilada, né? Ela é uma jaqueta justamente por conta do nome verão, né? Ela é super ventilada Só que ela veio com algo a mais, né? Que tem outras jaquetas que tem e outras não tem Mas essa daqui veio e porque... A minha de verão não tem Não tem, né? A minha também não A minha também não E essa tem o diferencial Tem o diferencial Que no caso aqui é o forro impermeável, né? Aquele é o forro que Caso você esteja usando a jaqueta e ter nublado Ela vai filtrar a água Aquela chuva leve, né? Chuva leve, é Se você tiver que pegar uma tempestade Vai segurar por alguns minutos Mas depois vai dar as BO Isso, exato E qualquer jaqueta é assim, tá, gente? Até as impermeáveis a gente sempre fala Ó, tem que saber usar, né? Porque se você tiver somente com a jaqueta Pode ser que entre água pelo pescoço A depender da chuva muito forte Ou então entre pelas mangas Se você tiver sem luva, impermeável Então tem como saber Tem que saber usar, né? Porque realmente vai molhar E é removível, Fabiano? É removível Desculpa, não É removível Aqui, ó A gente remove pelo zíper, né? Super simples Ela já sai Aí você chega aqui na manga E aí tem a parte perfurada, né? Deixa eu até te mostrar logo Se você reparar Olha o Karine lá do outro lado Olha o Karine ali O Karine tá arrumando Tá vendo? Olha o Karine Vou mostrar uma coisinha Mostra aí, mostra aí Tá? Vai lá Tá valendo Essa mochila Isso é uma mochila Ou é um protetor de coluna? Não, não é uma mochila Mas eu quero que você me falasse Ah, é porque eu vi no Instagram Que você postou as mochilas Isso, mochila A partir de 369 Da Alvinstar Gente É tipo essa que você tá usando, né? É outra Parecida Parecida Eu vou pedir a Fabiano Para mostrar as mochilas Mas aqui também Eu tô embalando Porque eu acabei de vender É um protetor É de coluna E eu aplico É uma proteção completa É uma proteção completa Também É completa Passa mesmo Os ombros também E eu estou Vou embalar agora também Que tá sendo enviado Pra onde? Proteção de Rio de Janeiro Rio de Janeiro Caramba Sucesso, hein? Sucesso Vamos mostrar aqui a mochila Só dando o gancho, né? Ó, gente Não tem essa de Ah, segue a ordem Vamos seguir a ordem É uma loucura mesmo Ó, essa foi a mochila As mochilas que chegaram Estão ali Eu vou pegar essa aqui Que é uma cor clássica Da Alpinistar, né? Que é vermelha com preta Ela tá custando aí A partir de R$369,00 No caso A outra Essa daqui é R$469,00 Essa é R$469,00 Essa é R$469,00 Isso E a outra que você falou? R$369,00 É impermeável? Não, não Não, não sou não Mas é muito bonita, viu? Muito bonita mesmo Ó, R$369,00 Tá vendo? Essa é R$369,00 É R$369,00 Ela é um pouquinho menor Um pouquinho só menor Não tem tanta diferença não, entendeu? O que vai mudar mesmo na mochila É somente a questão do bolso, né? Essa daqui você percebe Que tem dois bolsos externos Essa aqui o bolso já é diferente Tá vendo? Um é tipo o bolsinho pequeno E o outro é o bolsão Então tem essas variações Dá um laptop nessa aqui tranquila Dá, dá sim Tá E é super leve, né? Isso Uma levinha mesmo Super leve Bom, vamos continuar a bagunça aqui Vamos, vamos É bagunçado mesmo Mostra lá Vamos mostrar a jaqueta de novo Vamos A jaqueta A jaqueta do escândalo É, a jaqueta recenteque E aí você tirou a Deixa eu tirar pra te mostrar Tira aí pra gente mostrar O que eu tinha mudado ali A parte da E você tira a parte da frente, né? A parte, desculpa A parte interna Pelo zíper Ela mesmo sai aqui Aí você chega na manga Puxa Ela pra fora Aí tem essa parte aqui Tá vendo, galera? Pra destacar, né? Porque isso deixa fixado Isso aí tem na maioria das jaquetas A maioria das jaquetas que tem isso Ela tira É só você puxar a manga Legal, cara Isso aí você já deixa na moto É Pra qualquer eventualidade Se tiver chovendo E segura, né? Até o deslocamento Segura Se você estivesse deslocando do trabalho E é uma jaqueta de verão, tá, gente? Não, é pra pegar churro Caraca Ô, pessoal da WStack A que eu uso de vocês é maravilhosa Eu tenho duas Agora eu quero uma dessa aí, viu? Pô, WStack Aí, ó Nossa, é Pra mostrar pro lado de cá É percurada Percurada mesmo, né, gente? Aí, ó Percurada O brilho lá Super ventilada Tem bolso pra guardar Celular Celular, carteira Tá vendo? Celular do lado de cá Carteira do lado de cá Eu tenho uma da WStack Eu tenho duas, na realidade Aquela é impermeável, né? Eu tenho uma Que parece um moletom Que é linda É, a impermeável A Milano A Milano, isso Saiu de linha Isso Ah, aquela é linda demais, cara É a jaqueta do tio Chico E eu tenho uma outra Que é perfurada Que não tem essa proteção Exato Agora, vamos lá Qual o valor? Essa tá 350, galera 350 350 reais Mais barato Vem cá E tem desconto à vista? Tem, tem desconto à vista Sério? Tem, tem desconto à vista Sério? Esse valor tem desconto à vista 10% de desconto Rapaz É, exato Agora é o seguinte Fala aí, cara Tem gente que tá querendo Pagar no cartão E Tem gente querendo Pagar no cartão Eu esqueci o nome de você O seu nome Você tá querendo pagar Uma vez no cartão E querendo dar 100% de desconto Ou a tomada da cá Ou não tem desconto Ou é o Pix É, ou meu Cadê meu Pix Cadê meu Pix Ou você paga Até 10% de juros Eu te dou a opção de 10% de juros E pagando à vista Você tem 10% de desconto Porque na loja O nosso desconto é 5% Por causa de Tio Chico Para os inscritos do Tio Chico 10% de desconto Tá bom Então é isso Não tem esse negócio de dividir 10 vezes Sem desconto não Vê o coisinho Ó o coisinho Não tem esse negócio de dividir em 10 vezes E não pedir desconto não Ou dividir em 10 vezes Sem juros Dá pra dividir em 10 vezes Sem juros Dá, dá pra gente 30 conto, velho 30 conto por mês 10 vezes sem juros É bonita, cara Ela é bonita Eu vesti justamente Pra poder a galera ver Muito confortável no corpo É uma jaqueta que veste muito bem Detalhe Não tem o EVA nas costas Só essa situação Vira aí Aqui, ó Não tem, tá gente Ele não tem O EV1 O EVA Agora ele tem proteção Nos cotovelos Nos ombros Tá O EVA não tem E eu gostei, tá Achei legal Tem ainda Tem ainda o que? Quantas unidades tem ainda? Tô vendo aqui Olha, a gente vendeu bastante Essa última semana aí Dessa jaqueta E assim, a gente tá esperando mais pedidos A gente tá fazendo reposição Pra poder Tomar que continue o valor, né? É É, continua Continua assim Ó, o pessoal da Racetech Ó, larga de canguiagem Manda pra mim É sério Manda uma pra mim Manda uma pra mim Vou queixar mesmo Eu, carinho Na hora que pedir Pede pro povo da Racetech Que eles sabem que Eu, ó A jaqueta do meu nome É a jaqueta da Racetech A jaqueta do tio Chico Né? A jaqueta do tio Chico A jaqueta vilã Bora mandar Porque essa jaqueta é boa Eu já Eu uso E eu quero essa jaqueta Vamos da Racetech Ó É Ah, é sério Ô, ô, Fano Vamos lá Vamos continuar aqui Certo E aí A SW Minha maravilhosa SW Vamos pela SW aqui Parca Curte bastante Pangea E tá linda Porque eu gosto Dessas cores Que chamam muito a atenção Eu peguei ela justamente por isso Mas vai lá, Fano Galera Gosta muito dessa jaqueta Essa jaqueta aqui Tio Chico A gente costuma indicar Pro pessoal aí Que gosta de Big Trail Que tem Big Trail Porque a Parca Essa jaqueta aqui A Pangea Ela é muito completa Né? Ela é um pouco mais pesada Do que as outras Do dia a dia Sim, mais comprida também Isso, exatamente A Parca, por ser Parca Ela é mais comprida A gente explica bastante Isso pra galera Porque assim Tem gente que vai pegar Uma moto speed Uma moto carenada E como você fica carenado Na moto A postura da moto carenada A gente não indica Tanto a Parca Por conta da largura Que senão vai sobrar Pano na sua barriga E o intuito não é esse O intuito é que a jaqueta Esteja firme No corpo Pra não entrar vento E também na hora De um acidente Ela tá lá certinha Entendeu? Aí a Parca A gente indica geralmente Pro pessoal do Big Trail Que vai fazer viagem longa Porque a jaqueta Ela tem forro térmico Forro impermeável E também Ela é ventilada Três camadas São, três camadas Exatamente E também tem a parte ventilada Olha que legal gente O sistema de ventilação dela É, o sistema de ventilação Airflow Tá vendo? Aqui Ele tem dois compartimentos De abertura Primeiro compartimento Pra você deixar Ela aberta até aqui Se você quiser Ou fazer ao contrário Você pode abrir Só a parte de baixo Pra poder deixar Ela ventilada Na parte de baixo E fechada Aqui na parte de cima Tem bolso atrás Mostra aí Tem sim Bolso atrás É, tem esse bolsão aqui atrás E um monte de bolso Agora, deixa eu mostrar uma curiosidade Sim Uma curiosidade dessa Dessa pangé Tá? Dessa Dessa jaqueta Eu usei essa jaqueta Na viagem pro Paraguai A viagem que eu fiz Pra Pra Serras Catarinenses Pro Paraguai Que eu fui de Interceptor Eu usei essa jaqueta Peguei Frio Neblina Chuva Peguei dez horas de chuva Obviamente que ela não segurou Porque é como se ela estivesse tomando Banho por dez horas Seguidas Mas Eu digo pra vocês Maravilhosa Eu não passei aquele frio horroroso Lá das Serras Que eu fui num momento bem frio Peguei Uma sensação térmica Descendo a Serra do Rio do Rach Sim Menos de dez graus Eu acompanhei Eu acompanhei E eu vou dizer um troço aqui Muito importante Sim Cadê? Eu usei muito isso aqui Cadê? Eu usei Você tá procurando? É um É um Peraí que eu vou achar É o fogo térmico É o fogo térmico É um bolso Não É um bolso que eu guardava Aqui 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 Gente Isso aqui salvou a minha vida Isso aqui é um bolso galera É um bolso isso aqui Então eu botava Eu botava O celular Quando tava chovendo muito mesmo Sim Ou qualquer documento Eu botava aí na hora do Do desespero mesmo Eu usava esse bolso Que é um bolso estratégico Tanto que ele tem essa A informação vermelha Aqui É um bolso de emergência mesmo Então eu usei isso Num momento de Crítico de chuva E Essa jaqueta é Sem dúvida Essa jaqueta Pangea Proteções completas Tá gente Isso A melhor jaqueta que eu já usei Na minha vida Não tô brincando gente Ela vale cada centavo Vale cada centavo Inclusive tem um vídeo aqui Eu vou botar o card De Vitor Fazendo O melhor review Da internet O melhor review O review super completo O Vitor fazendo Pra vocês verem Mais detalhes Dessa jaqueta aqui A Pangea Da SW Essa é a melhor jaqueta Que eu já usei Qual o valor dela? Ela tá 1299 1299 Isso Tem desconto à vista Tem desconto à vista Divide em 10 vezes sem juros Isso Vamos agora rapidão Pra E aí vamos tentar fazer Rapidão mesmo X11 X11 Dando continuidade Nas ventiladas Porque a gente partiu Pra uma parca Que é mais fechada É mais pra viagem A gente vai dar continuidade Na ventilada Que no caso A gente tem Como a gente já falou Da Recitec A gente tem também X11 E LS2 No caso A grade da X11 Inclusive chegou A jaqueta mais vendida Da gente Tá lá na Vasco da Gama Vai chegar amanhã Pra gente aqui É a jaqueta Brise É uma jaqueta Que é campeã de vendas É campeã mesmo Não tem como A jaqueta Brise Ela tem fiação Mais grossa Do que as fiações Essa aqui mesmo É 300 fios A fiação dela Se não me engano Aqui é 900 E o restante é 600 Então ela é muito mais forte Mais resistente E no caso Ela é a mesma situação Dessa jaqueta Porém Mais furta A Brise A Brise Essa é a Summer Pro Eu tô falando Dessa Summer Pro A questão da fiação Ela aguenta Abrazão Toda gordura Aguenta Abrazão Tranquilo Só que a questão Da fiação Que a gente fala Geralmente a fiação Mais grossa Ela aguenta muito Mais o arrasto Não quer dizer Que a 300 Não aguente Porque ela é feita Pra isso Eu acho essa jaqueta Linda E ela tem também Função exatamente Ventilada Então ela tem toda Essa parte ventilada Aqui Eu acho ela linda Onde é preto Aí você tá vendo Ventilado E a cor também O cinza Esse cinza Vai aliviar bastante O calor Qual o valor dela Ela tá R$699 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 Dividir em 10 vezes Sem juros Tem desconto à vista R$699 Tem masculino Tem masculino Essa eu peguei feminina A feminina Ela tem essa característica De ter a silhueta Mais fina Mais fininha Pra poder englobar Mesmo o corpo da mulher E ficar mais bonita E tem a masculina Também dela Que é a mesma coisa É a mesma coisa Eu fiquei curioso Na jaqueta LS2 Pronto LS2 A gente tá esperando Chegar uma nova grade É novidade É novidade Essa jaqueta Ela tem muito tempo Foi lançada Você lembra? É novidade Não tem muito tempo Na época Eu lembro que também não tinha É novidade essa jaqueta Essa é novidade Ela não tem Ela é nova Na última vez que eu vim Ela não tava aqui não Então é bem nova Ela não tava não E é também no esquema Ventilada Ela é muito mais ventilada Uma coisa que ela tem Ela parece Ela parece Aquelas roupas Esportivas Esportivas É verdade E ela tem proteção Ela tem proteção no peito Como é isso? Proteção além das costas Caraca Além das costas Deixa eu te mostrar Nunca vi isso não Ela tem um EVA No peito Exato Gente, ela tem EVA No peito Gente, que interessante Tem aqui Normal Como todas as jaquetas Exato E bem levinha Isso Super leve Gostei, viu? Não tem desculpa Assim Ai, faz calor Não vou aguentar Não tem desculpa não Exato Não tô aguentando Tem o refletivo Qual o valor dela? Também R$6,99 R$6,99 Então ela tá competindo aí Com a X11 Isso, exatamente Ela também é Ela é ventilada Completamente ventilada Completamente Essa daqui não tem O forro impermeável Que é aquele forro removível Como a X11 A Summer Pro tem A Breeze tem A Recitec tem Essa única que não veio Foi o forro impermeável Assim como a X11 Super Air Que também é campeã de vendas Que vende bastante Que é a que eu uso Não tem também o forro impermeável A minha Super Air X11 é igual a essa Só muda que não tem A proteção do peito É porque aqui em Salvador É muito quente, cara É muito quente É muito quente Muito mesmo Então a gente A gente realmente A gente só usa a parte O forro Pra chuva E olha lá Tipo, às vezes nem isso, né velho Exatamente Às vezes é melhor A gente pegar 10 minutinhos Se molhar A gente tem onde você tá indo, né Coisa rápida É, rapidinho Ela veste muito bem Ela fica muito bonita Cara, parece uma roupa esportiva Uma roupa esportiva, é Tipo um colete Olha que legal, cara Esse detalhe vermelho Isso E sinceramente Não parece uma jaqueta Não parece uma jaqueta Não parece nem não Muito legal E aí é muito confortável também Eu achei linda Ela é muito confortável E ela tem a proteção diferencial, né Que ela tem proteção aqui No peito E até a proteção dela É frutinha Porque justamente Ventilar também A proteção também É furada Exato Gostei Legal Pronto, as ventiladas também Alpinistar A gente tem Alpinistar Né Com a mesma característica, galera É ventilada Né E tem forro impermeável Né Que você pode remover Né Deixa eu mostrar aqui a vocês Vai lá Eu só vou pular, tio Chico Daqui pra cá Por conta que a gente Tá dando continuidade Nas ventiladas Nas jaquetas É Aqui, ó A gente tem várias versões dela São várias versões Essa é ventilada também Ventilada também Aí a gente já vai Pra outro patamar, né galera Alpinistar Exato Exato Essa em questão Ela tem um forro também Deixa eu mostrar Tá vendo Ela tá aqui Também E removível, né Isso, removível Não por zíper Mas por botões Sim Eu nem vi que ela tava solta Mas ela tem um forro impermeável E ela tem Vários modelos Vários modelos Alpinistar Ela tem vários modelos De jaqueta ventilada também Ah, legal Que a galera acho que não sabe, né Que a galera gosta mais Das fechadas Sim Então ela tem vários modelos Tem vários modelos E tem lá no site Tá tudo lá no site Tudo Tudo no site Então pessoal, se vocês quiserem ver Todos os modelos que tem disponível Tá Que estão disponíveis aqui Vai lá no site www.kmotoshopbahia.com.br Vai lá Que vocês vão acompanhar Vão 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 achar todos os modelos Talvez a gente não tenha mostrado todos Mas lá vocês vão achar Esse tá lindo, cara É lançamento Tá lindo Já é uma outra versão de ventilada Da Alpinistar também Não parece que é ventilada, cara Mas O acabamento da Alpinistar Realmente eles Ó A Alpinistar em si A marca Ela trabalha muito bem Questão de acabamento E ação e tudo Então Ela acaba se tornando Uma jaqueta menos perceptível A ventilação, né Ao olho É verdade Mas ela é muito bem vestida E é muito linda essa jaqueta Qual o valor dessa, Fana? Essa tá R$1.299 R$1.299 E aquela outra que você pegou Anterior É o mesmo preço? Eu creio que é o mesmo preço Deixa eu só confirmar R$1.399 É R$100 a mais Tá R$1.399 A toda preta Isso Cara, eu achei a azul Muito melhor É E ela é mais barata É Tem algumas diferenças Básicas Tipo assim Essa toda preta Que eu peguei A parte aqui Ela é fechada E tem um sanfonado A de cá já é ventilada Então tem uma certa diferença Eu gostei mais da azul É Legal Agora temos as pesadas Aí são as pesadas Não, aqui também são ventiladas Algumas, como eu te falei Modelos diferentes da Alpinistar Poxa, tem muito modelo Tem muito Essa daqui é super ventilada O furinho dela Se você observar O furinho dela é muito mais aberto Do que as outras É verdade Mas todas também com proteção interna Proteção interna Forro impermeável Forro impermeável Que remove E eu achei essa linda também É E essa é muito mais curada E os detalhes brancos também Eu achei lindo Deixa eu ver atrás Aqui, ó É lindona É Eu fiquei entre a azul e essa Sim Aquela toda preta ali Eu achei muito preta Inclusive dessa azul Tem toda preta também Que inclusive a gente mandou Pra Vasco ontem Mas se você quiser Uma dessa Que é lançamento, né Sim Toda preta Tem sim também Legal Não falei Mas a SW lançou também Ah, é A 365 A linha 365 Que é incrível Incrível E eu fiquei impressionado Com a qualidade da jaqueta E o reforço da jaqueta É uma jaqueta Essa já não é uma jaqueta de verão, né Não, essa é de verão É, de verão Essa é de verão Porque aquela SW Aquela SW que a gente falou mais cedo Ela é de verão Desculpa, ela é de viagem De viagem Essa agora eles lançaram de verão Porque a SW não tinha Entendeu Aí agora lançaram Também ventilado Ok Estão comprando bastante Caramba É, agora Agora foi uma coisa Que eu falei pra Vitor Que eu lembro Sim Eu fiquei Eu também achei Interessante Que o EVA dessa aqui É bem mais rígido Mais rígido Eu achei mais rígido Do que os outros Sim E eu gostei muito O acabamento da SW Também é muito bom É Quanto é que tá essa jaqueta? Essa tá de 839 839 839 Isso, exatamente Tudo aqui tem desconto Tudo, absolutamente tudo tem desconto E eu gosto de vender a SW É Eu gosto de vender a SW Por conta também do acabamento Porque ela é estilo opinestável O acabamento se você colocar Tipo assim Fiação Tudo direitinho É igual ao opinestável É muito bom É muito bom Se a pessoa quiser comprar ela Pra viajar Porque a gente fala assim Ah, vai usar no dia a dia É uma viagem curta Usa verão Não, mas serve pra viajar também Até porque Ela tem a calça Que faz a unção Que também é ventilada Sim Né Então assim Se você quiser Tem a conexão atrás Isso, ela tem conexão Tem um zíper Tem um zíper aqui atrás Tá gente É Tem um zíper Que você faz a conexão Com a calça Isso aí fica tipo um macacão E eu tenho a calça Essa não sei Essa é a 365 Ah não É o lançamento também Essa é o lançamento também Que veio junto com ela 365 jaqueta Entendi Todas as duas ventiladas E se quiser fazer um são A calça Deixa eu confirmar Ela tá 799 Então vamos lá 799 a calça E 839 A jaqueta 839 a jaqueta Então as duas Podem fazer a conexão Isso Coisa boa Porque tem calças Que não fazem conexão A calça com proteções Com proteções Isso Proteções Sanfonado 300 fios No caso E 900 fios Na parte que mais rala No joelho Se você observar A fiação é muito mais grossa Do que a de cima Está vendo Então a gente consegue Ter essa percepção De fiação Só no olhar Então Aonde rala mais Onde a pessoa bate mais E cai mais Eles colocam A construção de fios melhores Melhores no sentido De tipo assim Fios mais grossos Para poder resistir mesmo A questão da abrasão E a qualidade Eu posso garantir a vocês Que a qualidade é excepcional Eu já fiz viagem longa Praticamente 4 mil quilômetros Aí E viajei com ASW E não tenho queixas Mulheres também Sucesso essa jaqueta Essa jaqueta é um sucesso Já vendeu Só tem uma aqui A gente já vendeu 4 dela Porque foram mulheres Sim Ventilada também Só para lembrar Que a galera pode perguntar E essa daqui Está custando também R$1.299 E foi de galera A mulherada toda Comprou de galera Mesmo Foram 4 né 4 mulheres Não sei Para ser uma viagem No dia 2 de julho Parece Caraca Aí vão viajar E estão sem conta E essa jaqueta Está quanto Rufano R$1.299 R$1.299 Tem desconto à vista Dividindo as vezes Sem juros Um ou outro Tá gente Isso Exatamente Cadê meu Pix Só reforçando É Pix 10% de desconto É inscrito de tio Chico Tem que mostrar Já inscrito mesmo Exatamente Põe no Instagram No Youtube De preferência os dois E não é fazer na hora não E não é fazer na hora não A gente pega desprevenido Teve um cabra Que eu estava aqui Ele Não sou inscrito eu Você lembra Foi no dia que eu estava aqui E eu Cheguei e falei Para ele Mostrei Não sou inscrito Você é inscrito hoje Não está aqui Apertou E apareceu Mas tudo bem Ele levou muita coisa Então está valendo Vamos lá Capacetes Já terminou aqui Já que Encerramos Tem mais uma coisinha aqui A gente Vitor usa bastante São as calças Calça jeans Calça jeans Com Kevlar Da X11 Da X11 Exato Chegou grade hoje também Está lá na Vasco Mas a gente traz para cá Vitor usa todo dia Está vendo Calça jeans com Kevlar A proteção do Kevlar dela Reveste a calça toda Até a parte da canela Porque da canela para baixo Já vem a bota Já não tem canela Só para a galera ver O acabamento É de uma calça normal Pode ir para qualquer lugar Com ela Nem vai parecer Que tem proteções Tem as proteções no joelho Que você pode remover Para lavar a calça E tudo Entendeu Tem as proteções no joelho Que remove aqui pelo zíper Está vendo Então assim Ela é uma calça Para você pilotar mesmo Uma coisa Mas assim Não vai viajar para lugar perto Pode ir de calça jeans Com Kevlar Entendeu A gente sempre indica isso Viagens mais longas Claro A gente reforça A questão da cordura E tudo Que é proteção Mas viagem curta Aqui Vai aqui rapidinho Para Conde Para Arimbepe A gente vai Indica essas calça jeans Que aí vai dar um joelhinho Ela está 549 549 549 549 549 Vamos aqui então Para os capacetes Já terminou aqui De jaquetas A gente terminou Em questão de ventilação A gente tem várias marcas Com ventilação E até mesmo a X11 Tem vários modelos Então de jaqueta ventilada A gente terminou Mas quem quiser ver mais Outros modelos Tem no site Tem no site Tudo está no site Pode ir lá galera www.kmotoshop.baia.com.br Tem tudo lá Enviamos para todo o Brasil Exato Frete galera Eu sei que muitos de vocês Lá atrás Falam Pô mas o frete está caro Gente agora mais não Agora o frete está aí Pau a pau Com o Magazine Luiza Às vezes mais barato Para o Brasil todo Então faz a cotação Que vocês vão ver Que está valendo a pena Isso aí E as speeds Que está ali no manequim Aquela ali Que eu estava falando Para você Que a galera Que curte mais moto esportiva Usa essa jaqueta Serve também para viagem Porque ela tem forro térmico E o tecido dela É impermeável também Então assim É aquela impermeável Que a gente fala aqui Essa já é top mesmo É top mesmo É 2.199 2.199 Isso Em breve a gente vai ter aí Um macacão completo É exato Tem mais modelos dela aqui Só mostrar rapidamente Aqui só muda a cor Aí são as tops de linha É Só muda a cor Está vendo Tem aquela vermelha Essa daqui A verde e a branca com preta E no caso Essa é mais que a gente indica Para o uso esportivo O cara vai viajar Ou está de moto esportiva Vai andar forte Vai com essa jaqueta aí Porque essa daí De proteção Qual o valor? Ela está 2.199 2.199 É igual aquela É igual aquela Porque aquela está no manequinha Só mudam as cores Só mudam as cores Isso E aí quer falar de capacete? Vamos nessa Quer falar desses aqui? Quer falar de Quer começar desses aqui? Vamos Lançamento no RISC Para 2022 aí Lançou mês passado A gente está em junho Lançou Maio Maio Esse é o Strada Ele está 849,90 Ele é um capacete Que foi melhorada A versão do FF302 Que eu adoro E eu também tenho Esse FF302 Adoro Adoro Maravilhoso E eles melhoraram Na questão da viseira Que antes era 1,5 Milímetros Agora é 2 É Deixa eu até pegar Para te fazer a comparação Realmente está diferente Colocaram a viseira Mais espessa Ela é bem diferente Um pouco mais grossa Para poder Resistir mais ainda Impacto Esse é o seu Esse é o meu Que eu uso Ele tem óculos interno Também Assim como esse É o que eu uso Também tem um Que eu uso Que é o FF302 É ele mesmo Eu fiz a viagem Inclusive com ele Aí se você reparar A viseira Eles melhoraram Melhoraram Está vendo O acrílico Mais grosso É o óculos interno A mesma coisa Proteção V Só acho que pecou Na narigueira E isso Eles poderiam ter Colocado a narigueira alta Da mesma formada de carro É Pecou só nisso Mas ficou lindo Sistema de Como é que é o sistema De ventilação Bota para baixo Para baixo E no caso aqui O capacete Ele deu uma melhorada Também na questão Da aerodinâmica Está vendo O casco dele Ficou um pouco Mais aerodinâmico Sim Que é muito bom Para quem usa Moto naked Moto que não tem a bolha Então a aerodinâmica É sempre bom no capacete E ele está leve Ele está mais leve Do que o FF302 Ele apesar dele ser Um casco um pouquinho maior Só que a distribuição Do peso Ele está mais leve Inclusive E a distribuição Do peso Ficou melhor Esse qual é o modelo? Esse daí é o Strada Mas é o FF302 Ou é um novo nome? Aí não Ele pulou para o Strada Estrada É Estrada Então não tem mais o FF302 Não, não Eles tiraram o FF302 Estrada Esse aqui É o Dark? Esse é o Dark É o capacete Da no RISC Também Novos grafismos Aqui é para quem curte Um off-road Legal Ele tira a queixeira Tira a pala O óculos A paviseira dele No caso seria Um óculos interno mesmo Que ele vem dois Ele vem o escuro E vem o cristal Eu tenho uma dessa Toda preta E eu tirei a pala Galera Fica lindo Até para a galera De custom Eu ando de chiquinha Com esse aí E sem a Só colocar aqui Eu uso até com Essa parada A queixeira E lembrando gente Esse capacete É como um capacete Aberto Essa queixeira É removível Não dá Mesma segurança De um capacete Full face Ok? Precisamos deixar claro Isso É um capacete Aberto Que tem uma Queixeira Removível Dá para tirar Essa pala E ele tem um acabamentinho Que não ficam Os buracos Então ela vem já Com uns botõezinhos Para você fechar Esses buraquinhos Aí Os buraquinhos Da pala E é estilosa Ele é estiloso Ele é estiloso Teve um cliente meu Que veio aqui Só em busca desse capacete Por conta daquele filme Que lançou agora O Maverick Que está no cinema O piloto O caça Inclusive Teve uma outra marca Que lançou O capacete Maverick Está aí no mercado Já está lançamento Que é exatamente Igual a esse Que no caso É um capacete Que remete Aquele estilo De piloto De piloto de caça Então Vieram procurando Para saber Se tinha lançamento E tem viseira dupla Ele vem duas Vem duas Vem duas É dupla não Vem duas Vem uma cristal E essa fumei É lindão E esse aqui É só para proteção Tipo assim A galera vai usar O off-road Usa a pala Para poder Tipo assim Prevenir as pedras Tipo assim Não é um capacete Que vai prevenir Da queda Mas sim das pedras Que voam no off-road Então é por isso Que tem a questão Da queixeira Qual o valor dele Esse está R$ 7 R$ 649 R$ 649 Isso Esse aqui é o mesmo É o Estrada É o Estrada Só muda o grafismo Só lembrando O valor do Estrada R$ 849 R$ 649 Isso Tá Vamos agora Você quer ir para onde? Você que manda Vamos para os abertinhos Que é essa mesa aqui A gente tem a mesa Dos abertinhos Que a gente tem Três marcas aqui Primeira no RISC Que aí a gente está Com capacetes A partir de R$ 499 Aberto Tem LS2 Aqui em cima também Que está R$ 599 E também temos o Mormai Que está do outro lado Que está R$ 549 Que é o que eu estou usando hoje O Mormai Eu vi Está aqui Estou usando aqui o Mormai Esse é o meu Lite Está aqui Beijo pessoal da Mormai Meus patrocinadores Que eu amo tanto Está aí Estou usando galera É lindo Esse capacete é lindo demais Esse aí eles me mandaram Quando lançou Eles me mandaram E está aí Estou usando o Lite hoje Vamos para cá Nesse caso O Lite Que é esse aqui Que o Chico usa Eles O que é que tem de legal Nesse capacete Maravilhoso Esse capacete Você já viu a viseira Você já percebeu Que a viseira vai mais Para baixo do que Isso é um diferencial Danado Que a Mormai Colocou Porque se Tipo assim Até o no RISC mesmo A viseira Ela vai mais ou menos Até um pouco Metade do queixo Ela vai além E essa aqui vai além Essa passa Do queixo mesmo Então o cara se sente Que está mais protegido Da questão de poeira De chuva Quando bate Então ela vai até embaixo É um diferencial Que todos os outros capacetes Deveria ser assim Estender essa questão Da viseira Do abertinho E outra coisa Abre aí Fano A viseira Ela tem O ícone Todos os capacetes Todos os capacetes Mormai Possuem Acesso Para óculos Isso Óculos de grau Óculos de sol Então você não vai ter aperto Você vai poder usar o capacete Usando o óculos De sol Ou de grau Aproveitar e tirar Uma dúvida da galera Que eu já percebi Que muita gente confunde isso Quando tiver essa marcação Galera Do óculos Que você pode colocar Óculos de sol Ou de grau Não é colocar Dentro da espuma Do capacete Isso aqui na verdade É uma demarcação Para poder informar Que o capacete Ele tem menos espuma No local onde passa A perna do óculos Ou seja Você vai colocar o óculos No seu rosto normal Porém na parte Que ele tiver no seu rosto A espuma não vai apertar O óculos No seu rosto Segura aqui Que eu vou mostrar agora Segura sim Por favor Fano Vou mostrar aqui agora Vem cá Tá aqui ó Meu óculos Eu vou colocar agora O capacete Para vocês verem Isso Tá aqui Esse aqui é o meu Tá gente Então vou colocar Tá aqui ó E eu vou fechar Exatamente como eu uso Ó Bem afivelado E tá aqui meu óculos Tá vendo? Ó Ele passa exatamente Pela parte onde tá indicado E essa parte aí Não aperta o rosto Então nesse caso galera Não é colocar O óculos dentro Da espuma do capacete E sim no rosto Entendeu? Ó a viseira Como vai até embaixo Dá pra descer mais Dá pra descer mais Aí tá vendo? Desceu Vai até o final do queixo E outras viseiras Vai até a metade do queixo Então esse é o diferencial Também da Mormay Maravilhoso E para o estilo Extremamente confortável Isso Gente É muito confortável É muito mesmo Ele tem espuma Aqui embaixo Nas laterais Ele é extremamente confortável Isso Ele é bem diferente A Mormay Ela caprichou Obrigado A Mormay caprichou muito Nesse capacete Isso Pra entregar conforto Mesmo sendo um capacete aberto Tá gente Eu preciso lembrá-los Isso Que um capacete aberto Não dá A mesma segurança Do que um capacete Fechado Isso Tá bom Eu até dei uma soluçadinha aqui Mas Um capacete aberto Ele não dá A mesma proteção De um full face Agora Esse capacete da Mormay Ele tá muito confortável Muito confortável O LS2 também Não fica pra trás Dessa questão de conforto Mas a viseira dele Já não é tão baixa Ela já fica até O que fica aqui na frente Isso Exatamente E o Norrisky Que é o do lado de lá Ele é um pouquinho Mais levantado Ou seja Então os capacetes Que tá vindo com a viseira Mais baixa A galera gosta mais Porque sente a questão Da ventilação Embaixo Não no rosto Assim pra incomodar Então é muito legal E é estilosaço O LS2 tá lindo também Galera da BM Gosta muito dessa cor A BM tem Tricolor também da BM Tricolor da BM BMW Tá gente 549 LS2 Desculpa Mormay 549 549 Isso LS2 599 E Norrisky 499 Vamos fazer de novo então Aqui ó Vamos subindo né Vamos Ó Norrisky Aberto Ele é 499 Tá vendo O LS2 599 É Qual a diferença Tá vendo Se você reparar aqui ó Deixa eu pegar pra galera ver A questão da viseira Sim 499 499 599 E Entre um e outro Tá o Mormay Que é 549 549 Isso E eu recomendo a vocês Muito o Mormay Tá gente Mormay maravilhoso Levinho Tá muito legal E tem outros grafismos também Tá aqui ó Mormay fez outros grafismos Tem alguns aí pra lançar Não sei se eles vão lançar esse mês Mas A gente tá esperando chegar mais grafismos aí Vamos Quer ver aqui mais capacete Norrisky Dando continuidade Aquele Norrisky que a gente viu ali né Sim De 849 Que são esses aqui São todos esses de cima Aquele preto fosco bonito ali também Isso Eles são o Estrada Caramba Tá lindão esse cara Olha Preto fosco E é o Estrada mesmo A mesma coisa Só que todo preto fosco Isso Exatamente E isso aí deve vender pra caramba Porque a galera gosta de preto fosco né Era isso que eu ia falar agora O preto fosco aqui na nossa loja É muito procurado Muito procurado mesmo galera Então assim De 10 capacete sai aqui 7 são preto fosco No caso Caramba Então assim a galera A gente pensou que a galera gosta mais de grafismo flúor né Que tem essa questão de esportividade E da segurança também né Que dá mais visibilidade Isso O flúor ele dá mais visibilidade Se você estiver em um local escuro O pessoal tá vendo que tem um motociclista ali E nesse caso aqui Mas a predominância que vende mais é o preto fosco É Então não pode faltar na nossa loja Só lembrando o preço Qual é 849 849 Lançaram também Lançaram os Estados Unidos agora Lançaram esse grafismo Isso que eu gostei desse rosa O qual? Esse aqui né Olha que lindo E é fosco né É fosco? É fosco Exatamente É um lilás né É um roxo com rosa em cima Cara eu usaria mole mole Eu achei lindo Ele é mais predominante Rosa né E aí temos a A questão do grafismo Ele é lindo Ele é bonito Muito bonito Capacete preto fosco A galera tá preferindo mais Isso daí é fato Depois que a gente tem muitos capacetes preto Desculpa Preto fosco não Na predominância fosca né Tanto dos coloridos Quanto do preto A galera gosta do preto fosco Mas galera Vamos variar né Vamos variar de cor Vocês ficam só no preto fosco né Poxa tem É tão legal a gente Variar de cor E por mais que vocês achem Que o amarelo é berrante É uma cor feia Mas isso aí ajuda A visibilidade de vocês tá E aqui É LS2 né LS2 isso Aqui já tá na parede do LS2 Tem esses três no risks aqui também Né Que inclusive lançaram também É o Razer Né É lançamento Mas já tá no mercado Já tem uns quatro A cinco meses aí Agora a diferença do LS2 Pro no risk Não Se bem que o no risk Tem pinlock né Tá com O novo sim Ele veio Tá vindo com pinlock Esses aqui ó Por exemplo Esse aqui tá com pinlock Pinlock E o LS2 com pinlock também né É Capacete de 599 Já tá vindo com pinlock Já tá vindo com pinlock Qual o da LS2 do risk É 599 Já com pinlock Já com pinlock É E 699 LS2 que é o rapid Também já tá vindo com a entrada do pinlock Preço bom Preço bom Preço tá bom E muito leve esse capacete Aqui a gente já vai aumentando né É Nesse caso não Nesse caso porque aqui são Ah não tá tudo 699 699 e 749 Só mudando o grafismo Tem grafismos aí que é especial Que aí aumenta 50 reais Entendi Entendeu Por exemplo Aquele lá em cima Deve ser mais caro Isso 749 Isso tá lindo O grafismo dele muda de cor Aquela parte ali Caraca tá lindo esse Lindão Eu particularmente gosto De capacete que tem o Fluor O Fluor Que detalhe né Eu gosto Eu também Eu também E esse tá lindo Cara como esse tá lindo Assim O capacete Fluor A questão como a gente falou A segurança galera Não é feito É feito propositalmente Por conta da segurança Então Não é só grafismo Tem um propósito E assim O Fluor hoje Predomina nos capacetes Que a galera curte esportivo Eu tenho o capacete Todo Fluor da Gilles Sim Eu sei qual é Eu sei qual é Completamente Inclusive vi um Semana passada Na rua Um rapaz usando uma scooter E era um escamoteável até É isso que eu tenho É o X21 Isso Maravilhoso esse aí Esse tá quanto? É 699 699? É 699 Gostei cara Gostei Gostei desse capacete aqui Parabéns aí LS2 Esse é o RAPID FF3 Lindo 353 FF353 Rápido 353 Rápido Vamos pros meus queridinhos Meu patrocinador Querido Os melhores capacetes do Brasil Ó Começando pelo escamoteável Que tá lá em cima Essa linha nova Maravilhosa Maravilhosa Já tô testando Já tô usando Fazendo motovlog Todos os motovlogs Desde abril Estão sendo feitos Final de abril Já estão sendo feitos Com o meu V1 Tá Isso Meu V1 Tá aí ó Isso é uma trava Olha que interessante Isso é uma trava Foi Eu já mostrei logo no vídeo Caraca que legal Aqui você não desce Tá vendo? Não desce Tem gente que usa esse capacete assim Gosta de usar assim Dá pra ir Exato A gente tem que usar fechado Nesse caso aí Se você for sair com a moto Tem que ser fechado Mas se for andar dentro de bairro Mesmo que sabe que não rola nada Aí você pode usar ele abertinho Assim travado Entendeu? Aí ó Essa versão titânio Que é uma das que mais vende também Tirar no preto fosso E o interessante é que essa versão titânio Ela muda Ela dá a impressão de mudar de cor Isso Exato É por conta da Isso aí que você falou Porque lá fora Ele fica realmente Parecendo uma cor Tipo assim Mais acinzentado Aqui ele tá mais beige É cara Muda de cor Dependendo da iluminação Ele muda de cor Tá vendo? É a impressão que dá Tá lindo E o É muito confortável Tá gente Eu tô usando todo dia Inclusive os motovlogs São feitos com o V1 Esse modelo aí Exatamente esse modelo Pra quem não sabe Eu sou patrocinado Mormai Estou testando Todos os capacetes Vocês estão vendo Que eu tô com o Light O V1 eu faço os motovlogs E o M1 também Eu faço o motovlog O Fabiano vai mostrar agora O M1 Que é O M1 é o que a gente tá vendendo Desde 2021 A gente tá com É sucesso de venda É sucesso de venda Realmente é um capacete Essa aqui foi a teimosa Que me convenceu E é um case de sucesso Porque esta mulher Que é teimosa Ainda bem Ela quando ela teve a ideia De trazer a Mormai Ela disse pra mim Tio Chico O que você acha? Eu fiz Eu não acho uma boa E eu falo mesmo Eu não acho uma boa Porque isso não é Isso é um 3D Isso é um 3D Ela me mostrou Uma imagem em 3D Isso não é um capacete É um 3D Eu falo mesmo E os caras da Mormai Sabem disso Que é isso Eu não posso Ficar escondendo isso de vocês Que não faz parte Nem da minha pessoa Esta mulher insistiu Mas eu vou trazer Pô cara E na boa É um 3D Cara E eu não trago não Ela Vou trazer E você vai usar Aí eu tá bom Aí pronto Chegou que eu vi o capacete Eu cara É que eu falei Igual o 3D E aí os caras E os caras da Mormai Me abraçaram E não é por isso Somente que eu Eu recomendo o capacete É porque é bom mesmo E a gente vê de bracada E é bom Sabe O capacete é confortável Não tem crítica A galera que compra Gosta do capacete É muito difícil Ter um Acho que Até hoje Uma pessoa Só fez uma Pequena reclamação Que foi uma bobagemzinha Foi uma coisa Bem pequena Que foi resolvida Inclusive pelo Pós-venda Da Mormai Que é muito atuante Isso Mas é um capacete Extremamente confortável Galera E eu quero mandar Um beijo Pra toda a equipe Da Mormai Tenho muito orgulho De ser patrocinado Por causa Desta moça Aqui Ela é a culpada Mas vamos lá E o que acontece Porque Aí a galera pergunta Mas por que Esse capacete Tá sendo mais vendido Assim O que é que O capacete tem Que tá trazendo Essa curiosidade Da galera E a aceitação Tá sendo alta Primeiro galera O casco O que a Mormai Fez aqui Um capacete De 699 Como vocês já conhecem Ele trouxe Um casco aerodinâmico Então assim Essa aerodinâmica Que a gente fala Você vê que O bico dele Não é reto Ele tem essa descida Tem a caída Pra carenar Exatamente Pra carenar E pra cortar o vento Isso é proposital mesmo Galera Então assim A Mormai Trouxe essa sacada De aerodinâmica Num capacete Super leve Porque é isso Que eu falo O capacete Tem que ser leve Pra quem vai usar A moto esportiva Ou quem vai fazer Viagem Por muito tempo O capacete Tem que ser leve Pra não doer O pescoço A coluna Então assim Pra não forçar Tanto o seu pescoço E fora Que a forração dele Eu posso dizer Que hoje É a mais confortável Que eu tenho Na questão De espuma De forração Ele é muito Confortável Galera E os caras Não economizaram Na forração Em nenhum modelo Tanto no V1 Quanto o Light Quanto o M1 Os caras da Mormai Eles fizeram realmente Um produto De primeira linha Tem um reforço Na cinta jogular Que isso aqui Também é um Isso vem do moto velocidade Os caras já colocaram Isso aqui Isso aí Já estão trazendo Aí pro Mormai Tem o espaçamento Do óculos Vamos deixar claro Que capacete Desse preço Não tem A maioria dele não tem Mesma coisa Tá gente Que eu mostrei ali No Light É a mesma coisa Você pode usar Óculos de grau E você pode usar Óculos de sol Isso E é por isso Que esse capacete Está sendo muito vendido Pelo preço Pela questão de ser leve Ele é em ABS também Assim como os outros Que a gente mostrou aí E a questão aerodinâmica Aerodinâmica Num capacete de 699 Se você for observar Outros capacetes Que são mais arredondados Nesse mesmo valor O Mormai já está na frente Também pela questão Da aerodinâmica Que ajuda muito O cara que vai Tipo assim A gente costuma indicar De Pô Você está com a moto 4 cilindros De 700 pra cima A gente já indica Um capacete tricomposto Mas tem gente Que já está usando Esse capacete Um cliente nosso até Fernando Um salve pra Fernando Ele tem uma GSX-S1000 E ele comprou Um Mormai Do Titânio E adorou Inclusive eu postei foto No Instagram lá da gente Segue a gente lá galera É Caimimotoshop Que a gente faz vídeo direto aí Mostrando clientes Mostrando produtos Produtos Isso E assim O Fernando adorou o capacete E está usando E disse Velho Eu estou andando com os caras E eu estou Não tenho o que reclamar Do capacete O capacete está segurando a onda Entendeu Então assim É O mais vendido hoje Por conta disso Então E outra coisa legal também Entrada Entrada De ar Isso Central Isso aí Dá uma refrigeração legal Só um outro detalhe Fano Não precisa nem pegar O V1 Pra não te dar trabalho Não Mas é o seguinte Quem Muita gente pergunta Tio Chico Tem óculos interno Ele vai pegar Vai Não tem que pegar Pra galera ver Vai Baixa o óculos interno Muitas pessoas perguntando Tio Chico Dá pra usar óculos de grau Com o óculos interno Dá Se você quiser ainda usar Óculos de sol Com óculos interno Dá também Dá também Tá É isso E outra coisa Óculos interno Não é viseira Isso Não é Então se você andar Com óculos interno E com a queixeira levantada Vai tomar multa Viu Fico Exato Uma multa gostosa Mas ó Dá pra você usar óculos sim Óculos de grau E óculos de sol Com o óculos interno Maravilhoso Exatamente É o óculos ele fica Bem mais afastado do rosto É E eu Que dá a impressão Todos os capacetes Mormar eles tem Essa função aí De óculos De grau Isso Pra colocar Exato Todos eles tem Vamos fechar então Vamos Eu falei do racetech? Ah não Não Tem que falar do racetech É outro escândalo Vai lá Vai pro escândalo Vamos lá Rapaz a racetech Só tá fazendo escândalo Aqui na KM É A racetech tá com pressão Galera Pressão mesmo Tá vindo nuva racetech Que eu tenho ali Tá vindo jaqueta Que a gente já mostrou A ventilada 3,49 E o capacete agora De 4,99 Que tá vindo aí É o capacete mais barato Da loja Isso Gente Não é capacete meia boca não Já é de ABS Capacete de casca de ABS Não é vagabundo não É capacete bom mesmo Média gama E os caras tão chegando Chutando a porta Isso Deixa eu falar uma coisa aqui Que a galera não sabe Esses capacetes Com até Digamos assim Até 800 900 reais A maioria deles Não falando que é todos Mas a maioria deles Não tem entrada Pra intercomunicador Não tem Não tem 4,99 Tem entrada pra intercomunicador Então assim Olha o diferencial Que a RSTEC tá trazendo Caramba Então assim A pessoa que Pô velho Não quer investir tanto no capacete Vai andar mais tranquilo Mas quer um capacete Que já tem um intercomunicador Pro cara falar com a esposa atrás Ou com outro motoclube Já tem Ele já tem O espaço Feito pra colocar O intercomunicador Um capacete De 4,99 Que nenhum no mercado Não tem Entendeu? E o interessante É que se levar O capacete E a jaqueta Não chega nem a mil reais É exato Não chega a mil reais Dá pra comprar os dois Não bate nem mil reais Dá pra poder sair daqui Equipado 850 E ainda com a economia Ainda leva a luva X11 É Ou a própria RSTEC também Tem luva RSTEC também? Tem luva RSTEC Ah que interessante Então você sai daqui Todo montado RSTEC Completamente montado Com menos de mil reais Exatamente É isso Diferencial RSTEC aí Tanto na questão do preço São esses aqui São esses aqui de baixo Esses aqui Na verdade tem 4 grafismos Que é este A gente chama de amarelo Amarelo com preto O azul com vermelho O rosa com verde É um verde piscina E o preto fosco Que não pode faltar Lindo Esse é lindo Esse é lindo E o preto fosco Como é que é É o café com leite Você vê que a gente Sempre tá mostrando Um preto fosco O Mormaier Não tem mais o preto fosco Porque assim Campeão de venda Preto fosco aqui na loja Campeão de vendas Então a gente só tem um Mas eu já passei dessa fase Eu não compro mais preto fosco não É meu primeiro capacete também Há 8 anos atrás Foi um preto fosco Eu fiquei com ele Uns 2 a 3 anos Mas depois aí Foi só flua Flua, flua Porque flua pra mim é Já saí dessa fase Já já eu vou ali A gente vai fechando as luvas Mas vamos aqui rapidinho Aqui é só mostrando mais A LS2 Que a gente já tinha mostrado O Rapid lá O 353 Aqui tem o 358 Que a galera conhece muito também O 358 muito vendido Ele é R$ 6,99 também Mesmo preço do Rapid Sério? R$ 6,99? Com esse grafismo aí? Esse grafismo Desculpa aí Esse grafismo Esse e esse são lançamentos Caramba Esses três aqui são lançamentos Está vendo? R$ 6,99 com esse grafismo R$ 6,99 é Esse carinha na moto Já aparece o olho assim Está legal A gente fez um Heels com ele Que foi até a senhora Caramba Legal, cara Então LS2 brigando aí Tem mais grafismo sim Porque a gente Dá pra ver no site É, dá pra ver no site Lá no site Vocês acham Por isso que assim A gente mostra A gente faz um apanhadão aqui Mas no site Vocês vão achar mais coisas Então vão lá www.kmotoshopbahia.com.br Vocês vão achar mais coisas lá É, aqui também tem um capacete Aqui que a gente chama de réplica Do Rafael Pasqualim Sim Que é por conta do grafismo Que ele usou aí na Ilha de Man O Rafael Pasqualim é um piloto E eles trazem Brasileiro É, é brasileiro Eles trazem a réplica do capacete Pra ser vendido Pra galera que curte aí O esporte Né E aí No grafismo que ele usou Lá na pista Lá na Ilha de Man mesmo Tá quanto esse? Esse tá R$ 7,99 R$ 100,00 mais caro R$ 100,00 mais caro E tá lindo Tá lindo, lindo, lindo A LS2 realmente Tá brocando com Isso Os grafismos Tá brocando mesmo Subindo aqui Como eu tava te falando Tio Chico Os capacetes aqui Já são indicados Pra média e alta cilindrada Sim Que já vem aí Os tricompostos Tem aí o AGV também Que já tá no meio Aí do LS2 Então assim A gente já tem o tricomposto KPA Que é o Storm Que é o mais vendido Também na loja Em questão de capacete De qualidade Sim É Tricomposto Vector Né KPA Storm Pista Que é tricomposto Também É o Aero Inclusive o Aero A gente pode encomendar Pra você Se você quiser Um capacete De fibra de carbono Né A gente pode encomendar Ele também Ele é um pouco mais caro Até o fibra de carbono Do que o tricomposto Esse tricomposto Ele tá R$2.199 Certo E o de carbono Tá R$3.000 É R$2.999 Né Por conta do carbono E os tricompostos Do Vector Que é um capacete Que a gente Se adequa mais Aos clientes Que tá buscando Um capacete muito bom Assim em questão de composição Pra quem usa muito no dia a dia Ou faz viagem curta Porque ele não é um capacete Que tem tanta aerodinâmica Né Mas é um capacete Feito tricomposto Pra usar no uso urbano Galera que quer investir Mesmo em segurança Né É um capacete muito indicado É R$1.499 O Vector E ele tem assim Assim como os outros Né Tem a ventilação maior Mais aberta Tanto em cima Quanto embaixo Sim Né Tem óculos interno Entrada pra intercomunicador É Sistema de segurança O push-pull Né Pra caso você Se acidente Remover o capacete mais fácil Não evitou o acidente Isso Exatamente E a cinta dele É o engate rápido Só que de aço Não é de plástico Né Que já é reforçado E esses aqui Esses aqui do lado É os Storms Que no caso A gente tem poucas unidades Por conta da venda mesmo Tá saindo muito Tá saindo muito Porque na verdade O que que acontece Com esse capacete A gente tem aqui O Challenger Que é o top de linha Que tá ali na mesa Que eu já vou mostrar Esse capacete aqui Como eu tava falando Da forração do Mormai Questão de forração Muito confortável Essa Ele fecha mais Fecha mais Pode falar Ela fecha mais Aqui no pescoço Quando você coloca o capacete Essa espuma Ela abre E quando você coloca Ela fecha Justamente pra vedar O seu pescoço Isso evita um pouco mais Daquele ruído Que incomoda muito E também Evita também Entrar algum bicho Né Na estrada mesmo Entra muito O capacete Vem um bicho direto Assim E isso aqui Protege Previne Pra não entrar Nada de bicho Pra reduzir o ruído E é um capacete Que a gente vende Bastante Ele é 1299 Ele é até mais em conta Do que o Vecto E ele é KPA É um composto Feito pela LS2 Dentro do próprio ABS Legal Entendeu Então É um dos mais vendidos Também Legal E é lindo Tá É lindo É lindo É lindo É Aí já é outra E esse aqui Tá com grafismo Com cinza Caraca E é um fosco É fosco É E o que acontece Quando eu falo do Storm E a galera entende Bastante Porque eu explico E mostro também Tá Eu vou pegar aqui O que tá na mesa Que é o Challenger Que Coloca aí na mesa Vou colocar Melhor Pra gente ver Vamos lá Ó Tá vendo Por que que eu faço A comparação Do Storm Com o Challenger Porque é como se O Storm Ele fosse Ele fosse A versão mais barata Do Challenger Né Porque assim O que que acontece Ele tem o mesmo sistema Né De vedação no pescoço Sim A espuma dele é mais fechada É muito mais confortável Então assim Pra equivaler a ele Na questão aí Do LS2 Tem o Storm Né Pra aquela galera Que quer ter o meio termo aí Então Ele tem tudo também Só que o Challenger Como vocês sabem Ele é mais completo Ele tem trava de viseira A viseira dele Já é 2,5 A espessura É a mais grossa Que a gente tem aqui Hoje na loja Tem o sistema De reforço Da cinta jugular A cinta jugular Dele também É em aço Não é duplo D Galera Porque esse é um capacete Sport Touring Né Porque as pessoas perguntam Poxa Um capacete de 2.999 Por que que não tem duplo D O duplo D Eu já vou mostrar pra vocês O que é Caso vocês não conheçam Né Tem muita gente que eu sei Que não conhece o duplo D E outras já conhecem O engate dele É em aço também Tá vendo Óculos interno Tá vendo Que fecha todo Né Apesar da Veda bastante Veda Isso O capacete Ele tem já o pinlock Já vem com ele Já vem exclusivo Da LS2 Se não precisa comprar O pinlock Já vem com ele Já vem com ele Vou até pegar a bolsinha dele Pra te mostrar Que legal Vem com essa bolsa Vem com essa bolsa Que é pra você Transportar o capacete Né Aí ele vem O espaçamento pro óculos Né Que você pode ou não Colocar Caso você tenha Usa óculos de sol Ou de grau Um capacete Ele já vem pra você Colocar na espuma Ele vem um pinlock Já com ele O pinlock Que no caso Esse pinlock aqui É uma película Né Que você coloca na viseira Por dentro Pra não embaçar Tá vendo Ó Sim Ela é uma película Que tem essa Essa vedação toda aqui Pra criar O bolsão de ar Pra justamente quando Você tá na viseira lá E tiver chovendo E fechar a viseira Ela não embaçar Entendeu Ele não é amarelo Não sei se no vídeo Vocês tão vendo amarelo É Mas ele não é não É porque tem uma Películazinha É uma película que protege Pra quando você for usar Você tirar É transparente É transparente E assim Ele já vem exclusivo Com o Challenger E ele vem também Os acessórios normais Que é a mochilinha E ele vem um suportezinho Que deve estar ali na gaveta Mas tem um suportezinho Que você coloca o capacete Pra trocar a viseira Pra não arranhar Deixar ele em pézinho Deixar ele em pézinho Aí Legal Tá vendo Ele é 2000 Legal viu Fano É E legal essa sua apresentação Porque mostra o quanto A LS2 Ela tá mimando aí Os seus clientes Isso Isso é um mimo danado Viu Legal E vou te falar de ventilação Porque a gente já vendeu Alguns dele né Tá vendendo muito bem Esse capacete Apesar do preço dele É 2.999 O pessoal pode achar Poxa Capacete de 3 mil reais Por que que ele tem Pô velho Capacete foi feito Em túnel de vento Então assim Capacetes que são feitos Em túnel de vento Se você reparar aqui Tio Chicó Se puder filmar Tá vendo esses Aerofólios aqui Sim É justamente pro vento Ele passar Né Ele fazer O ajuste do vento Quando você estiver Em alta velocidade Pro capacete não fazer assim Entendeu Então ele ó Deixa o capacete Firme Na hora que você estiver Em alta E ele justamente É tudo feito Tudo pensado Dentro da máquina De túnel de vento Pra poder fazer Esse capacete Então É um custo a mais Né Por conta que o capacete É desenvolvido É estudado pra isso E nesse caso aí O challenge Pra quem quer Não só usar Como modo esportivo Ele também serve Pra viagens longas Né O pessoal da Big Trail Que gosta de ir lá Pra Argentina Chile Tem muita gente Que usa ele Na Big Trail Justamente por ele Ser o Sport Touring É por isso que ele é mais confortável Que o Aero Que é pista Ele não tem o duplo D Justamente por conta Que é mais fácil Você retirar Você falou que ia mostrar O duplo D Vamos lá Vamos mostrar O duplo D É que são dois elinhos Aqueles elinhos de cinta Sabe Que você passa A cinta por dentro Faz aquela manobra E trava O duplo D Hoje é o mais resistente Do mundo Né Em questão de De travar É A cabeça Né Pro capacete não sair E não E não voar Então hoje O duplo D Ele é o mais seguro Do mundo Inclusive Você só pode entrar Em autódromo Com capacete duplo D Não pode entrar Em autódromo Com capacete De engate rápido E assim Hoje é o mais seguro Duplo D Hoje é o mais seguro É isso aqui Essas duas Que velhinhas E esse é o Esse é o Aero Aero É o que a gente vende Mais pra pista Pra gente Pra galera Que vai correr Tá 2.199 E o carbono dele Tá 3.000 reais Pra encomenda E aí é super profissionalzão Aí já é pra pista mesmo Isso Vamos lá Vamos fechar nas luvas Vamos Vamos nessa Vamos fechar nas luvas Vamos lá E a gente fecha nas luvas Porque tem Dá pra Dá pra fechar aí Um pacotaço De jaqueta Racete Capacete Racete E luva Racete Por menos de mil reais Um pacotão Cara tá interessante Essa luva É Deixa eu fazer a comparação aqui Que a Blackout Hoje é a mais vendida Então no caso assim Elas tem a mesma proteção É o mesmo A questão de Luva ser mais fina As duas são iguais É a questão do tecido Então assim Você vai ter uma luva Pro dia a dia muito boa Né E assim Ela tem todas as proteções No dedo Com a X11 Tá vendo Bem legal Muito legal A gente tem mesmo Eu uso E Não vai lá Vai lá Não eu ia falar o preço Porque a galera Já quer saber logo É 89,90 O preço dela E a Blackout 99,90 E a Blackout 2 Que é 110 Blackout Qual a diferença do 2 É só acabamento Só acabamento É Que esse detalhe aqui Imita na fibra do carbono Tá bom Lembrando 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 Eu quero dar os parabéns Primeiro vídeo Que você faz Comigo aqui E a gente Rapaz Acho que a gente vai Mozão Você perdeu Perdeu emprego Perdeu emprego Ele explica as coisas técnicas Aqui eu tô explicando Pra vocês O que vocês devem saber Assim Pra o dia a dia Coisa mais rápida Se você quiser saber O técnico mesmo Você tem que ir lá No nosso Instagram Cair no Motoshop E ver os vídeos de Vitor Que tá muito legal Ele explica tudo Todas as composições Explica pra que serve Então assim Se você quiser saber Pra que serve o produto Vai lá no nosso Instagram Que lá tem todos os vídeos Explicando Entendeu E o meu aqui é mais Vou pedir pra galera Botar o apelido Galera bota o apelido No fã Vou pedir pra botar O apelido em Gustavo E em Vitória também O pessoal vai botar O apelido dele aí Vai ficar famosinho Fã Deixa comigo Pessoal Já tem mozão Já tem mozão E aí fica com vocês Colocar o apelido Ele parece com quem galera Ele parece com o menino de ouro Olha Ele parece com quem galera Então bota aí o apelido dele Aí nos comentários Fano Obrigado Vamos nessa Pessoal Eu vou pedir pra vocês Acessarem Tem muita coisa aqui na loja Que a gente não mostrou Tem mais coisas Tem botas Aqui a loja tem Lauro de Freitas Tá certo Eu vou colocar Na descrição Tem um mapa Pra vocês chegarem aqui E mesmo que você seja De qualquer lugar do país Você pode comprar no site www.caimemotoshopbaia.com.br Tá Não tem desculpa Porque o frete é caro Porque o frete é mais barato Que o Magazine Luiza Tá valendo a pena mesmo Tá E aí Dona Karine Manda pra vocês Brasil todo Eu sou eu que embalo Eu faço tudo Com todo o carinho Até o pessoal do Correio Já virou amigo Eu faço Embora Sacode aí Eles só começam a sacudir Você já viu O pessoal do Correio Já Já Eu divirto com eles Fazem bumerangue Eles participam mesmo Da brincadeira E embalados Com mim Cara E um beijo Vejo Tio Valeu Beijo pra todos Galera Um forte abraço E tamo aí É só o Vim Lauro aqui Que a gente tá aqui Valeu Pessoal Um beijo Se inscreve Lá no Sigam lá no Instagram Caimemotoshop Tá tudo aqui na descrição E vejam lá o site É importante Vão lá no site Porque tem muitos outros Grafismos Capacete Modelo de jaqueta Que a gente acaba Não mostrando aqui Mas tá tudo lá no site Tá bom Beijo pra vocês E até a próxima A próxima vai ter mozão Será? Vai Será? Tem que ter Tem que ter Não sei Vou pensar Beijo pessoal Valeu Valeu E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau Legenda Adriana Zanotto